Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Óbvio, já estamos pensando no confronto contra o Corinthians e uma informação do meu irmão Vinícius Fulank e Nicão provavelmente vai ser titular nessa construção do Atlético uma posição um pouquinho diferente do que ele vinha sendo escalado com o técnico Martins Varini inclusive o Nicão vai ser escalado na posição que ele pediu que é a posição de meia central, uma posição que ele teve grande destaque em 2020 e 2021 e deve ser uma mudança esperada para esse confronto contra o Corinthians mas eu acho que nesse momento muita coisa é questionada no sentido de será que o Nicão merecia mais uma chance? Será que o Lúcio está escalando o Nicão pelo que o Nicão vem entregando sendo que vem de um jogo péssimo contra o Botafogo? ou o Lúcio vai escalar o Nicão pela confiança que o Lúcio tem no Nicão muito por tudo que foi construído em 2018, 2019, enfim quando eles estiveram juntos como representantes do Atlético dentro de campo? E eu acho que a resposta é fácil porque se você for pegar o Nicão atual ele pouco se justifica se você for pegar o Nicão atual não tem muito motivo para bater no peito e falar gente, a partir de agora a gente vai contar com o Nicão não tem porque o Nicão não é esse cara que passa credibilidade porque vai jogando mal e se você for parar para pensar esse retorno do Nicão no Atlético ele jogou mal a grande maioria do tempo porque o Nicão parece que ele quando optou retornar para o Atlético ele olhou assim o cenário ele falou, puta, vou bichar a camisa do Atlético vai virar uma mágica aqui e a partir de então eu vou voltar a jogar bem só que o Nicão, assim quando teve que jogar bem, não jogou mas quando teve que brigar com o técnico, brigou quando teve que mandar em direto em rede social, mandou quando teve que dar declaraçãozinha para jornalista, amiga dele para botar fogo na situação, fez então essa passagem do Nicão do Atlético fica muito marcada pelas polêmicas ao invés de ficar marcado pelo que é mais importante para o Atlético que é o futebol apesar da diretoria não levar isso tanto em consideração o Atlético ainda é um clube de futebol então quando você vê um jogo tão decisivo como é esse confronto contra o Corinthians e a decisão do treinador é optar por um jogador que claramente entregou muito pouco até aqui a gente começa a se questionar ah puta, o que está acontecendo no clube? é quase que um tapa na cara mostra que alguns jogadores estão sendo favorecidos por uma fé pouco racional do técnico Lúcio Gonzalez esses jogadores favorecidos naturalmente são os jogadores mais experientes são os jogadores com mais moral no grupo são os jogadores que já tiveram com Lúcio porque se o Lúcio quisesse uma decisão coerente primeiro ele não tiraria os apelhos do time se você está precisando de gol e seu time gerou pouquíssimo perigo nos dois primeiros jogos você não vai tirar o cara que mais cria você não vai tirar o cara que mais constrói você não vai tirar o cara que tem mais capacidade de tirar coisas da cartola o primeiro passo é esse eu acho que você trocar o jogador que pode não encaixar tão bem no modelo de jogo se a gente tivesse um e com bem eu entendo que ele encaixaria melhor que usa pele só que você não vai tirar esse cara para botar um que fica muito claro que a resposta que ele vem dando é uma resposta muito aquém aí você vai para outro contexto que é beleza, eu preciso mudar o time de estular eu preciso de uma alternativa eu preciso fazer com que o Atlético tenha um chacoalhão e eu estou buscando uma nova peça o Julimar tem mais gol que o Unicão o Julimar tem mais tem o mesmo número de assistências que o Unicão mas o Julimar tem mais chances criadas que o Unicão então como eu vou olhar para o Julimar e falar Julimar, você que vinha sendo o principal jogador do time vai continuar no banco mas a gente vai dar mais chances para o Unicão que em nenhum momento assumiu nenhuma espécie de protagonismo pelo Atlético o Unicão pode entrar contra o Corinthians e jogar para caramba o Unicão pode entrar contra o Corinthians e fazer uma partida incrível mas a decisão ela continua não sendo justa ela continua não sendo coerente por parte do Lutz o Lutz é um técnico que ele tem que se provar esse início do processo do Lutz se for baseado muito mais em decisões questionáveis tanto em relação à opção técnica dele quanto em relação à opção pessoal dele eu acho que o Lutz vai ter uma vida difícil como treinador o Lutz pode caminhar para o segundo rebaixamento dele no segundo trabalho dele então assim, isso gera uma marca isso gera uma ferida aberta então a gente também precisa que o Lutz apresente alguma coisa que até agora não apresentou a gente também precisa que o Lutz entregue alguma coisa que até agora não entregou e quando a gente vê uma decisão questionável como essa do Unicão acontecendo é impossível você não questionar o treinador eu acho que a gente está num momento muito claro que a solução ou uma possível solução para a gente tentar reagir no campeonato brasileiro não está nos jogadores mais experientes os jogadores mais experientes tiveram um tempo suficiente para mudar a rota da temporada do Atlético e não conseguiram então quando eu vejo o Unicão quando eu ouço falar de um Léo Godoy quando eu ouço falar de um Pablo eu não consigo ter a esperança que esses caras eles vão conseguir mudar a cenagem eu preferia muito mais estar ouvindo falar de um Ataíde, de um Arthur Dias de um Léo Derrick, de um Emerson na minha visão o Atlético ele pega um caminho contrário ao caminho mais justo e ao caminho mais óbvio que é basicamente rejuvenescer a equipe o Atlético rejuvenescendo a equipe eu acho que ele tem uma grande chance de apresentar algo diferente e nesse momento apresentar algo diferente é ter a possibilidade maior de pontuar porque o Atlético ele vem estando muito distante de uma pontuação necessária que a gente sabe que o Atlético precisa para ficar na primeira divisão mas parece que o Atlético ele quer insistir no erro outro dia eu fiz um vídeo definindo o Atlético como um time masoquista outro dia eu fiz um vídeo definindo o Atlético como um time que gosta de sofrer e essa decisão do Nicão para mim é mais uma decisão que prova que o Atlético é um time masoquista para mim é mais uma decisão que mostra que o Atlético é um time que gosta de sofrer para mim é mais uma decisão que mostra a incoerência que existe dentro das opções técnicas do Clube Atlético Paranense o Clube Atlético Paranense ele é um clube muito complexo muito complexo se eu pudesse definir de alguma maneira eu definirei assim um clube muito 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 complexo e eu espero que o resultado venha quando o Corinthians e o Nicão fazendo a melhor partida do mundo tudo que eu queria era ter o Nicão de 2021 de volta tudo que eu queria era ter aquela referência aquele cara que chamava a responsabilidade aquele cara que decidia jogos mas a questão é que esse Nicão ele está muito distante e diferente do que o próprio Nicão pensava não era só vestir a camisa do Atlético que os superpoderes vão voltar futebol é mais do que isso futebol é bem mais do que isso e detalhe a gente está botando um cara num jogo tão importante tendo que quando ele precisou assumir a responsabilidade que foi na cobrança de pênalti contra o Vasco ele não assumiu então a impressão que fica é a gente está confiando e o jogador que já se demonstrou um cara que a gente não pode apostar a gente não pode confiar a gente não pode acreditar o que pra mim é é aterrorizante o que pra mim é aterrorizante valeu pessoal tamo juntos é nóis forte abraço tchau tchau